O Boulos disse que vai continuar invadindo terrenos e terras, mas ele aproveitou e falou que tem que invadir, obviamente a invasão cabe para terras improdutivas, no caso de fazendas, e aí ele falou da improdutividade da casa do Bolsonaro. Então ele não está falando para invadir a casa do Bolsonaro, ele está fazendo uma brincadeira e ironia no sentido de chamar a casa do Bolsonaro de fazenda, de sítio. O Bolsonaro, obviamente, não pode entender uma ironia, e falou que vai se armar e fez um vídeo junto com a esposa em tom melodramático para justificar que ele vai se armar. Ele vai receber o Boulos à bala, porque ele quer distribuir armas para a população para evitar o terrível Boulos tomando fazenda, ou seja, a casa do Bolsonaro, provavelmente um estábulo. Mas, a parte dessa brincadeira toda e a parte da reação do Bolsonaro, que não consegue entender uma ironia, vamos para a questão real, jurídica, que está aí posta. E vamos para a questão que não tem a ver com fazendas e tem a ver com o trabalho do Boulos. O Boulos trabalha junto com o MST, o MST Urbano, de invasão de propriedade urbana. Não se trata da invasão de fazendas. Mas o que significa a ocupação, ou a invasão, a ocupação de uma propriedade urbana? Em geral, o que o movimento faz é jamais fazer invasão de propriedade privada, ou seja, tomar a casa de alguém. Por quê? Porque essa invasão é completamente inócua e só reverte contra quem invadiu. Não há nenhuma lei que proteja o invasor. E a reintegração de posse pode ser feita de maneira imediata, a polícia vai lá e tira a pessoa. Por que é que a polícia não vai tirar as pessoas que ocupam os prédios em São Paulo? Por uma razão simples. A ocupação é feita em cima de prédios que estão sob o cuidado público. Ou estão, de fato, de posse do setor público, ou estão sob cuidados do setor público, e o setor público não dá atenção para aquela moradia, para aquele prédio. Você pode me dizer a seguinte coisa. Bom, mas isso é da cabeça das pessoas da ocupação. No fundo, não tem nenhuma legislação a respeito disso que garanta essa ocupação. Tem. Tem uma legislação. Qual? A Constituição Federal. A Constituição Federal, a D88, garante o direito à moradia. Ela garante o direito à moradia. E, ao mesmo tempo, ela dá entendimento que uma propriedade, para se justificar como propriedade, ela tem que ter uso social. Tanto a propriedade privada, quanto a propriedade que está sob a tutela do Estado. Ou como propriedade pública, ou como uma casa, ou um prédio que está tutelado, ou caiu na mão do Estado. Se o Estado não transforma essa propriedade, vamos supor, a propriedade pública, que é objeto da ocupação. Propriedade privada nas cidades não é objeto de ocupação. Então, a propriedade pública, que é objeto de ocupação, em que Estado ela está, para que possa se justificar legalmente a ocupação? Ela está naquele Estado onde ela não cumpre a função social para a qual ela está destinada. Essa é a questão. Então, qual a função social? Tem que ver qual a função social. Por que aquele prédio foi construído? Com que objetivo? Quando o público, foi o público que construiu? Ou não foi? Ele comprou? Não comprou. Por que ele comprou? Por que está parado? Então, se caracterizou, naquela situação, que a função social de destino não está sendo cumprida, então esse prédio pode ser objeto de ocupação. Porque aí entra a outra parte da legislação, que é a parte da Constituição, que garante o direito à moradia de todos os brasileiros. Então, quando há uma ocupação, e as pessoas se perguntam por que a polícia não foi lá, é porque está nessa situação. Aquele prédio que pegou fogo em São Paulo, ali perto do Largo do Paissandu, que é onde eu tenho apartamento ali, onde eu nasci, ali na Largo da Santa Ifigênia, tem o Largo do Paissandu e o Largo da Santa Ifigênia, para quem não entende, São Paulo, são dois largos tradicionais do centro. E esse prédio, que foi da Polícia Federal, que antes foi um prédio de vendas, de negócios, ele pegou fogo, sumiu e era um prédio ocupado. O que estavam fazendo aquelas pessoas ali? Elas estavam morando em situação precária, completamente precária. Mas por que? Porque o prédio é público e estava completamente abandonado pelo setor público. Ou seja, não estava cumprindo função social alguma. Por isso é que ele foi ocupado e por isso que ninguém foi tirar ninguém de lá. Porque a ocupação está amparada por dois elementos. A Constituição, que diz que não se pode deixar nenhum brasileiro sem moradia, e o fato de que a ocupação foi feita em cima de um prédio que não tinha função social, estava abandonado no sentido de não ter função social sendo cumprida. Ou seja, a função social de destino dele. E assim na cidade de São Paulo toda. Entra prefeito, sai prefeito, entra governador, sai governador. E o Estado não se preocupa com esses prédios que ele tem aos borbotões. Veja só como é que é a lei. Em São Paulo existe uma lei que diz que quando um prédio fica abandonado por uma família, aí é propriedade privada, propriedade privada. A família desapareceu, a família não tem mais herdeiros. O prédio cai lá na cidade e ninguém mais sabe quem é o proprietário. E aí, naturalmente, ele vem para onde? Ele vem para a prefeitura? Não. Existe uma legislação que diz que ele tem que ir diretamente para a USP, a Universidade de São Paulo. Por sua vez, a USP, às vezes, não assume o prédio. Por quê? Porque no orçamento dela não tem como dar manutenção para o prédio, nem fazer as reformas necessárias. O resultado é que isso fica aí. Fica aquele monstrengo no centro da cidade e, obviamente, vira um cortiço. Vira um objeto de ocupação. Chega um determinado momento que ninguém mais quer se responsabilizar. Nem pela segurança de quem está lá dentro, que, normalmente, é gente que já saiu de alguma favela que pegou fogo ou que teve fogo criminoso, está numa situação completamente desgraçada de vida, vai para um lugar desse. Está arriscado morrer. Passa a fome o dia todo e está arriscado morrer. E o poder público não faz absolutamente nada, nada. Não pode tirar as pessoas dali, porque elas ocuparam legitimamente, segundo a Constituição. O poder público não resolve o problema da função social. Até porque, do ponto de vista legal, ele já resolveu, que ele entregou para a USP. Então, é ela que cuide. E as coisas vão se fazendo, andando dessa maneira, de modo que cidades como São Paulo, e no Rio de Janeiro o problema ainda é maior, porque tem o chamado patrimônio histórico, elas vão se favelando internamente. Elas vão se transformando, vai se proliferando o número de cortiços internamente. Quer dizer, um prefeito com... Tem tanta gente que é social-democrata, tem um partido inteiro que se chama social-democrata e que vota no... Partido inteiro no Brasil que se chama social-democrata, PSDB, mais da metade dele vota no Bolsonaro. Então, não entendo. Mas só o chefe dele que não vota é o Fernando Henrique. Mas já admitiu que os caciques do PSDB votam no Bolsonaro. Esse é o partido social-democrata no Brasil. E de social-democrata não tem nada. Mas qualquer partido social-democrata, qualquer político que se diz social-democrata ou que se diz liberal, já teria que ter resolvido essa situação. Quer dizer, o que é que tem que ser feito? É ver a função social da propriedade. É ver a função social da propriedade. Não está cumprindo função social. Está abandonado? Vai ser objeto de ocupação. Porque quem está ocupando está calçado pela lei. Não adianta, gente. Não adianta. Agora, querer tirar as pessoas de lá, elas vão entrar de novo. Por quê? Porque o prédio não vai ser... não vai voltar à função social dele. O poder público não consegue resolver esse problema. Então, tem que haver uma política para resolver esse problema. Tem que criar um fundo nas prefeituras, no Estado, para resolver esse problema. Tem que fazer acordos com o exterior para ver se resolve esse problema. Senão, nós vamos ficar ao sabor de pessoas como o Bolsonaro, que vão dar a resposta para o Boulos desta maneira. Vou pegar em armas e vou ficar aqui com a minha mulher para defender a minha casa. Ora, a sua casa jamais vai ser invadida por qualquer movimento. Por quê? Porque não é um bem público, não está desocupada e não tem função social para cumprir. Por quê? Porque é um bem privado. O sujeito está morando lá. Se qualquer pessoa for invadir a casa privada, sua, não é uma questão de pedir desocupação. É telefonar para a polícia. A polícia vem na mesma hora. É ladrão. É ladrão. Seja 10 ladrões, 20 ladrões, 500 ladrões, é ladrão. E o movimento jamais faz isso porque ele sabe que se fizer isso, chama-se a polícia na hora. E a polícia vem. E vai entrar atirando-se. É bandido. É ladrão. Você pode entrar na casa do outro. E isso não é feito. Por isso que a polícia não vem. Sabe, nessa hora, nessa hora, eu fico pensando a seguinte coisa. Não se pode fazer uma ironia perante uma besta. E o Bolsonaro, sinceramente, não está preparado para ser o presidente da república na hora que ele dá uma resposta dessa. Não está preparado. Primeiro que ele, o Boulos, perdeu a eleição. Não fez voto. Então, já por aí, se ele fosse inteligente, o Bolsonaro, ele não dava a resposta. Segundo, o Boulos está correto. O Boulos está correto. Ele pode fazer essa brincadeira. Ele pode fazer essa brincadeira. Porque, de fato, é uma brincadeira, dado que ele, Boulos, não trabalha no sentido de invadir propriedade privada. Terceiro, a solução de dar armas para a população do Bolsonaro, é uma bobagem internacional. Todo mundo sabe disso. Primeiro que ninguém vai conseguir comprar arma e tirar registro. O salário das pessoas não permite isso. Segundo, que se comprar arma e tirar registro, vira guerra civil. E, terceiro, não precisa comprar arma porque, nesse caso, é só chamar a polícia que a polícia pode resolver. E, quarto, e quarto, um presidente, um presidente, um estadista, ele nunca dá uma resposta no sentido do conflito individual. Nunca. Jamais. Ele jamais toma essas questões do ponto de vista pessoal e dá uma resposta dessa. Porque uma resposta dessa é um, como é que se diz? É a inauguração de um círculo de violência em torno dele. E ele não pode. ver se as provocações que foram feitas com o Obama, por exemplo, não estou comparando o Obama com o Bolsonaro. O Obama é um puta de um estadista. O Bolsonaro é um infantil. Mas, se o Bolsonaro quisesse aprender, ele podia olhar um pouco e ver. Durante anos, o Obama foi cutucado pela extrema direita americana dizendo que ele não era americano. E houve vários jornais da extrema direita que diziam que iam arrancar o presidente à força, dado que ele estava ilegitimamente no cargo, dado que ele não era americano. Jamais o Obama respondeu a essas questões. Jamais. Por quê? Mesmo se o Obama vai na televisão e diz a seguinte coisa, estou eu aqui, a Michelle, nós vamos pegar em armas se vocês vierem aqui me tirar, porque eu sou... Jamais. Jamais vai responder as coisas dessas. Então, o Bolsonaro, na hora que ele responde a esse tipo de coisa, ele demonstra uma infantilidade enorme. Primeiro, por não entender a ironia. Segundo, por não entender onde é que o movimento de ocupação urbana trabalha. E, para completar o quadro de bobagem, para completar o quadro de bobagem, o Bolsonaro fez aí o que não pode jamais fazer. Quer dizer que ele vai agir no governo com o intuito de vingança. Ou seja, ele disse que vai eliminar o movimento de ocupação. Eliminar, não porque ele vai eliminar o problema, que é a falta de moradia, mas porque ele quer pôr o movimento de ocupação na ilegalidade. Ele não pode fazer isso. Ele só pode fazer isso por um ato de força num Estado que não é Estado de Direito. Então, ao dizer isso, ele está anunciando de novo a tese do golpe que cai sobre a sua cabeça por conta de entrevistas no passado onde ele dizia que se ele fosse presidente ele daria um golpe. Então, veja como ele vai se enredando facilmente em armadilhas retóricas que ele próprio cria. Então, é uma pessoa despreparada. É uma pessoa despreparada. Não sabe lidar com conflitos públicos e por isso não pode ir no debate. Não pode ir no debate porque não tem raciocínio para se articular no debate. se ele fosse uma pessoa inteligente ele diria simplesmente para o Boulos a seguinte coisa. Meu amigo, eu entendi a ironia. Você não está falando para invadir você está me chamando a minha casa de estábulo. Mas eu não vou dar atenção para você por uma razão que é a seguinte. Na minha casa moro eu. Minha família. Se nós somos cavalos ou não isso é problema nosso. Segunda coisa. Você perdeu a eleição. Você não fez voto nenhum. Então, baixa a bola. Pronto. Pronto. Dê uma resposta que o eleitor dele espera. Mas não se envolve numa questão de vingança de dizer quando eu for presidente eu vou eliminar um movimento que é de direito da Constituição. Pronto. Já fez a bobagem que não devia fazer. já fez a bobagem que não devia se fazer. Se fizer isso durante os quatro anos de presidência vai acabar levando um impeachment na cabeça. Vai levar um impeachment na cabeça. A população não gosta de gente que quer ser mais do que os outros. O Lula uma boa parte da população ficou com raiva do Lula quando ele começou a querer ser o príncipezinho de dizer que ele não ia ser preso nunca. e os filhos dele começaram a dizer que ele estava acima da lei. Aí virou no que virou. Bolsonaro para fazer isso não custa. É de uma estupidez imensa. É isso, gente.